Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 13 do Evangelho de Marcos, versos 1 e 2. Jesus não se impressiona com construções nem com aparências. Verso 4, assim como os discípulos, devemos ter interesse nos eventos escatológicos, querer saber quando nosso Senhor voltará. Embora o dia e a hora sejam desconhecidos, podemos nos situar no tempo e ter uma ideia da proximidade, da volta de Cristo. E queremos saber isso porque amamos Jesus. Verso 11, nossa preocupação deve ser a de manter comunhão com Deus e conhecer sua palavra. Ele nos mostrará o que dizer e o que fazer. Verso 13, quem viver o Evangelho de forma consistente acabará desagradando muita gente. Aquele que perseverar até o fim será salvo, diz o verso 13. Não desanimemos. Versos 20 a 23, não se deixe levar pelos sentidos ou pelas emoções, seja guiado pela palavra de Deus. 26, a vinda de Jesus não terá nada de secreto, será gloriosa. O verso 31 diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. 32, Deus preferiu não revelar o dia da volta de Jesus para que vivêssemos em santa expectativa. 36, que ele não nos encontre dormindo. E 37, diz, vigiem os sinais no mundo e o mundo interior, o coração, a mente. Portanto, uma dupla vigilância. Estejamos sempre, cada dia, cada momento, preparados para a volta de Jesus, mantendo comunhão constante com o nosso Deus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.